Fala pessoas, Rodrigo Pinto aqui, consultor e trainer pela Jail School E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como integrar o Scrum com o Kanban Pessoal, se você está assistindo esse vídeo e você não está inscrito ainda nesse canal Já vai se inscrevendo, já ajuda o algoritmo aí a te encontrar novamente Quando eu postar mais vídeos aqui, tanto a você quanto a outras pessoas Para quem você acha que vai ser benéfico o conteúdo desse vídeo em questão Pessoas, como integrar o Scrum, as ferramentas do Scrum e do Kanban? Eu já falei em uma live com o André Suman durante mais de uma hora sobre esse conteúdo Vou deixar aqui o link para você acessar Falei bastante ali, nós falamos muito sobre as características de cada ferramenta E hoje eu quero mostrar para vocês de uma maneira mais direta Como trabalhar essas duas ferramentas em conjunto, integradas Ok? Então vamos lá Então em primeiro lugar, gente, eu costumo dizer que o Scrum, ele tem Você divide o espaço de tempo ali do time Naquilo que a gente chama de Sprint E cada Sprint nós vamos ter um objetivo a ser alcançado E eu costumo dizer que o Kanban é uma das melhores ferramentas que nós temos Para atingir o objetivo da Sprint Então em primeiro lugar, essa integração acontece porque Você determina um espaço de tempo dentro do Scrum E um objetivo a ser alcançado dentro daquele espaço de tempo O Kanban vai ser a ferramenta que vai fazer com que você tenha fluxo Que você tenha produtividade ali com o time Para que você atinja, você aumente as chances de atingir o objetivo da Sprint Então isso faz com que você tenha mais produtividade E você também evidencie, o Kanban acaba sendo também uma ferramenta Que evidencia bastante os problemas, as dificuldades Que você tem, que o seu time tem no dia a dia E isso vai te ajudar, você, o time Scrum ali Vai ajudá-los a superar esses problemas A superar esses desafios e crescer continuamente Melhorar continuamente por meio da execução contínua das Sprints Já ao começar a Sprint Nós temos o primeiro evento do Scrum Que é a Sprint Planning, o evento de planejamento da Sprint Onde que o Kanban pode ser utilizado aqui, gente? Por meio das métricas Então o nosso True Put Que é uma métrica que vem ali muito utilizada pela ferramenta do Kanban O nosso True Put pode ser utilizado para ajudar o time a se planejar Então o que fica aqui bastante, o que é bastante comum numa Sprint Planning É o time fazer as estimativas para as entregas Então o que a gente consegue, o que a gente é capaz de entregar nessa Sprint O Kanban ele vem muito a calhar no conceito Para que a gente não dependa tanto de estimativas de esforço E a gente utilize mais estatística A gente utilize mais o histórico daquilo que a gente fez Então o True Put, que é uma métrica ali de vazão É uma métrica da quantidade de atividades, demandas Que um time ele consegue fazer num período de tempo O True Put ele vai nos ajudar nesse momento Então na Sprint Planning O time Scrum ele vai capturar ali O histórico de True Put das Sprints anteriores Para ajudá-lo a fazer um melhor planejamento daquele Sprint O segundo evento em que o Kanban ele vai ser essencial É a própria Daily Scrum Então nós temos ali no Scrum Os eventos diários de acompanhamento do time No qual o time vai, o time Scrum vai se alinhar Em questões de atividades que serão feitas Aquele plano para o dia de trabalho Nada mais propício que a gente fazer isso na frente do quadro Kanban Então o Kanban vai ajudar o time Scrum ali Com o que? As pessoas vão visualizar As demandas que já estão sendo feitas Ou que temos para fazer Ali também a gente pode fazer A gestão ativa dessas demandas Então se um item ele está bloqueado por algum motivo Se o nosso WIP do quadro Ou o WIP de determinada coluna Ele está sendo atingido ali Ou ele está sendo ferido, vamos dizer assim Do seu limite Também uma outra métrica é a idade O aging de cada demanda Então se nós estamos vendo ali Que nós estamos crescendo Na idade de determinados itens E eles estão ficando ali no meio do caminho Que ação nós devemos ter Ou seja, diversas métricas E o Kanban como um todo ali Ele vai ser uma ferramenta muito importante Para que a gente tenha uma Daily Scrum Na qual a gente possa ter Uma grande eficiência de planejamento Então que a gente faça um planejamento ali Que venha nos apoiar Que venha nos ajudar A ter as melhores A melhor tomada de decisão Para aquele dia de trabalho E por fim pessoal No último evento da Sprint Quando estamos então ali na Sprint Retrospective Na nossa retrospectiva da Sprint O Kanban mais uma vez Vai ser uma ferramenta excelente Para que o time possa Inspecionar melhor O seu workflow Inspecionar melhor O seu modelo de trabalho O seu processo de trabalho Então assim a gente pode Por exemplo discutir Se a gente deve ou não Alterar o nosso quadro O quadro ele vai representar Ali o nosso quadro Kanban Ele vai representar O nosso workflow O nosso fluxo Então o que a gente deve fazer aqui Temos itens a melhorar A gente pode A gente deve eliminar uma coluna A gente deve adicionar Uma etapa intermediária Ou seja Adicionar uma coluna a mais Nesse quadro A gente poderia quebrar Uma coluna em estados diferentes Aqui Uma outra coisa também É a gente avaliar as métricas Que finalizam essa Sprint Ou seja O nosso throughput da Sprint Quanto foi? O cycle time médio Das atividades Das demandas Aumentou? Diminuiu? Existe um motivo por isso? Para isso? Outra coisa é a gente avaliar também Aquelas demandas Que fogem do padrão Ou seja Se nós tivermos por exemplo Um cycle time médio De 5 dias E nós tivermos demandas Que por exemplo Demoraram 12 dias 15 dias Para serem finalizadas O que nós podemos fazer? Tem certas ferramentas Isso os boards Digitais Eles vão nos ajudar bastante Tem certas ferramentas Que fazem o acompanhamento Do estado interno De cada demanda Ou seja Quando você vai levando Essa demanda Coluna a coluna Dentro do quadro A ferramenta vai marcando A quantidade de tempo Que vai ficando Essa demanda Em cada uma das suas colunas Isso depois vai gerar Um relatório Que a gente chama De cycle time breakdown Você pode fazer Meio que a quebra Do seu cycle time Se o seu cycle time É de 5 dias Aí você consegue ver A demanda Ela fica 2 dias Nessa fila Depois fica 2 dias e meio Nessa outra Em progresso Depois ela ficou bloqueada Mais 4 horas E depois ela foi Aguardou o deploy Por mais 1 dia Dessa maneira Por meio desse cycle time breakdown Você consegue fazer Um estudo Muito mais detalhado Sobre quais são Os pontos Do teu fluxo ali Que estão impactando Mais a performance Ali do teu time No que diz respeito Ali ao cycle time De uma atividade Principalmente Dessas atividades Que fogem ao natural Ou seja Se você tem Uma média ali De 5 dias Aquelas que demoram 10, 12, 15, 20 dias Então seriam Boas Boas Atividades Para vocês Trazerem Para dentro da retrospectiva Analisarem Para ver o que tem De melhor a se fazer Ali Isso deixa A sua própria retrospectiva Muito orientada a dados A gente não fica Sai um pouco Daquela questão Do achismo Ou das opiniões Pessoais E a gente entra Bem especificamente Em fatos e dados Que é o que O Kanban tem muito A nos oferecer Nesse momento Uma outra coisa Que a gente deve fazer Dentro da retrospectiva Também é Discutir o nosso próprio Limite de WIP Se ele está factível Se ele está Se é interessante A gente alterar Se a gente pode testar Uma nova hipótese Ali Aumentar Diminuir Em certo Momento do fluxo Ali O nosso limite De WIP Se a gente estiver Fazendo isso Por coluna Por exemplo Ou seja Pessoal A gente consegue ver Então aqui Que o Kanban Ele tem muito A oferecer Diversos Diversos benefícios Que o Kanban Ele integra Diversos benefícios Que o Kanban Tem E que se integram Muito bem Com o Scrum Ao invés Da gente ficar Tentando Dizer Qual dos dois É melhor Por algum motivo Para uma aplicação Por que não Usá-los Em conjunto Até porque São ferramentas Muito complementares Onde um tem Um ponto forte O outro tem Um outro ponto forte Para agregar Beleza gente Então essa foi A minha contribuição Para você Espero que tenha Te ajudado Também a comunidade Scrum Com a comunidade Kanban Para que a gente Deixe de lado Essas nossas diferenças Que possam ter surgido No passado E que muitas pessoas Ainda 2021 Ainda falam Sobre isso Sobre Escolher Por um Ou por outro E Vocês sabem Que esse é o meu Posicionamento Eu vejo que o maior Benefício está Quando a gente anda Em conjunto E quando a gente vai Integrar essas duas Ferramentas Para a entrega de valor Porque esse é o Grande objetivo Que nós temos a Fazer e a cumprir No nosso dia a dia De trabalho Valeu Vejo vocês na próxima sprint E até mais Tchau 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 Tchau